Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No livro do profeta Oséias, a palavra de Deus diz No capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento Irmãos, nós vivemos na era ou no século da informática Nós vivemos num século, irmãos, onde a tecnologia aumenta, avança De uma forma assustadora a cada dia que se passa A cada mês é lançado um novo produto tecnológico no mercado E as coisas vão evoluindo, vão avançando Cada vez o homem se desperta mais em buscar conhecimento Cada vez as pessoas se dispõem mais em buscar conhecimento Alguns anos atrás, poucas pessoas faziam uma faculdade Alguns anos atrás, não eram muitas as pessoas que cursavam a faculdade Hoje, quase todo mundo, uma multidão de pessoas Tem cursado faculdade Tanto é que as faculdades têm aumentado Têm se aberto mais faculdades Nós vimos aqui em Fortaleza As inúmeras faculdades Que têm vindo de fora e se instalado aqui Tudo porque, irmão? Porque o homem tem desejado Buscar conhecimento Só que A sociedade tem buscado um conhecimento secular A sociedade tem buscado um conhecimento científico A sociedade tem buscado um conhecimento filosófico Mas a sociedade tem esquecido, irmão De buscar o principal O maior O excepcional O extraordinário Conhecimento de Deus Conhecimento de Deus Tem ficado para trás O Brasil é uma sociedade, irmão Que não conhece a Deus Fortaleza é uma cidade É uma capital A quinta maior do Brasil É uma capital, irmão Totalmente Quase que totalmente Alheia Ao conhecimento de Deus Porque conhecer a Deus, irmão Não é apenas dizer Não, eu creio em Deus Não é apenas isso Conhecimento, irmão Na verdade A palavra conhecimento Significa informação Ou noções Adquiridas Então Para que você possa ter O conhecimento De Deus É preciso você Buscar informações Adquirir informações Sobre Ele O texto diz Nós precisamos Crescer No conhecimento Mas no conhecimento De nosso Senhor Jesus Cristo As pessoas conhecem Sobre a história Do Estado As pessoas conhecem A biografia De escritores famosos As pessoas conhecem A biografia De historiadores famosos As pessoas conhecem A história De Fortaleza A história Do bairro onde mora As pessoas Buscam Conhecer Muitas coisas Mas está faltando Irmão em nós Na igreja de Cristo A sociedade Brasileira O conhecimento Do Senhor Jesus Ele diz Nós devemos Crescer No conhecimento Eu saber Que Jesus É o Filho de Deus É bom saber disso Mas Paulo Está de Pedro Nós temos que Crescer nesse conhecimento Nós temos que Evoluir nesse conhecimento Nós não podemos Ficar atrofiados No conhecimento Até que ponto Você conhece a Cristo Porque pelo que Eu posso ver Irmãos Pelo menos Dentro da igreja Evangelica de hoje O Jesus Que eles conhecem Não é o Jesus Da Bíblia Porque é o Jesus Que eles estão pregando O Jesus Que eles estão seguindo Que eles estão devotando Sua fé É um Jesus Que apenas Um Jesus Dador de presentes É um Jesus Doador de riquezas É um Jesus Que está ali E o camarada Simplesmente faz Uma campanha E pronto E as coisas Se resolvem Mas não é esse O Jesus Que a Bíblia prega Não é esse O Jesus O Jesus Que tem se pregado Por aí É o Jesus Que faz Muitas promessas Terrenas Mundanas De conquistas Materiais Mas não é esse O Jesus Que a Bíblia mostra Que os evangelhos Mostram Que as cartas Mostram Então nós precisamos Conhecer a Jesus Nós precisamos Conhecer mais Sobre o Filho de Deus Precisamos conhecer mais Sobre aquele que morreu Para nos dar Salvação Precisamos adquirir Mais informações Precisamos adquirir Mais noção Sobre ele A respeito dele Precisamos Tomar esse conhecimento Vocês reconhecem Não precisam Ter esse conhecimento Amém Precisamos conhecer Eu preciso Me aprofundar Nesse conhecimento E vocês Sem dúvida alguma Também necessitam Então há uma necessidade Urgente De se conhecer A Cristo De buscar O conhecimento De Deus O apóstolo Paulo Ele Adquiriu muito conhecimento Em muitas coisas Mas quando ele Se encontrou com Cristo Ele renunciou Tudo o que ele havia conhecido Pela excelência De conhecer a Cristo Então nós precisamos De fato Conhecer o Senhor Saber O que ele veio fazer O mundo Saber Por que ele morreu Por que ele ressuscitou Aonde que ele está agora O que ele está fazendo Precisamos conhecer A sua vontade Conhecer a sua doutrina A sua ordem Precisamos saber Porque Cristo Nos ensina isso A palavra de Deus Nos ensina isso Saber para onde Vão os mortos Qual é o destino Daqueles que morrem Com Cristo Qual é o destino Daqueles que morrem Sem Cristo Aonde eles estão Nesse momento O que eles estão fazendo Eles estão dormindo Estão acordados Estão conscientes Não Tudo isso Nós vamos ter Irmãos Através Do conhecimento De Cristo Conhecimento Da palavra de Cristo Então é importante Pastor Eu quero Eu quero me despertar Para ter esse conhecimento Eu quero desafiar você Essa noite A isso Irmão Eu quero incentivar você Essa noite A isso A buscar esse conhecimento Eu tenho visto pessoas Perdendo muito tempo Lendo livros Seculares Livro de receita Livro de Revistas Eu tenho visto pessoas Comprando revistas De histórias De Amorosas Como é que chama? Romance Comprando livro de romance E lendo Passando Semanas Ou meses Até lendo um livro Todo dia Gastando tempo Lendo aquele livro Livro de história Não sei de onde História Não sei para onde História daqui História da que lá A evolução disso A evolução daquilo As pessoas têm gastado Muito tempo Com isso Irmão E temos esquecido De buscar o conhecimento De Deus Então eu quero incentivar você Essa noite A buscar esse conhecimento Eu quero que você entenda Essa noite Que você precisa Desse conhecimento Porque é o único motivo Pelo qual o povo de Deus É destruído É pela falta de conhecimento Um crente pode ficar Abatido na caminhada Um crente pode passar Tribulações na caminhada Pode passar lutas na caminhada Pode passar adversidades Na caminhada Pode passar tempestades Na caminhada Pode sofrer aflições Angústia Tristeza Percas terríveis Na caminhada Mas a única coisa Que faz com que um crente Seja derrotado É a falta de conhecimento Nada disso Faz um homem de Deus Ser derrotado Se ele tiver conhecimento De Deus O motivo De tantas pessoas Estarem deixando De seguir o Evangelho De Cristo É a falta de conhecimento O motivo De tantas pessoas Estarem caindo em pecado No laço do diabo É a falta do conhecimento Irmão O motivo De tantos De nós Estarmos Esfriando Na caminhada Desistindo Da vida de oração Desistindo Da leitura bíblica É simplesmente Pela falta De conhecimento Porque se você Conhecesse o valor Da oração Meu irmão Você jamais Deixaria de orar Um único dia Se você Soubesse Onde é que você Entra Quando você Dobre o joelho Para orar Você não pararia De orar Uma única hora Por dia Você estaria Em oração Contínua Constante Mas tudo isso Por quê? Porque está faltando Conhecimento Quando você Tiver o conhecimento A Bíblia diz O meu povo é destruído Porque falta conhecimento Quando você Tiver o conhecimento Nem uma diversidade Da vida Vai poder lhe derrubar Porque você Vai conhecer o Deus Que está do teu lado Quando você Tiver conhecimento Nenhuma luta Nenhuma diversidade Vai poder parar você Porque você Vai conhecer o Deus Que te escolheu E que anda com você Quando você Tiver conhecimento E você Passar por angústia Tristeza e aflição Você não vai Entrar em desespero Porque você Vai saber Que há uma herança Gloriosa Reservada para você No céu Uma esperança Eterna Então o conhecimento Irmão De Deus Da Bíblia De Jesus Cristo É algo fantástico É algo extraordinário Pastor E como é que eu Posso adquirir Esse conhecimento? Preste bem atenção Primeiro passo Para se adquirir Conhecimento É Oração É o que pastor? Oração Como assim? Abra em Tiago 1 Tiago 1 Versos 5 e 6 E se algum de vós Tem falta de sabedoria Peça Peça a Deus Que a todos Dá Liberalmente Não lancem rosto E lhe será dada Peça porém Com fé Não duvidando Porque o que duvida É semelhante A onda do mar Levado Levado pelo vento E lançado De uma Para outra Parte Primeiro Eu quero que você Entenda Que a sabedoria Está ligada Ao conhecimento Um homem Sábio Ele busca O conhecimento Um homem Sem sabedoria Ele jamais Vai desejar O conhecimento Então O primeiro passo Para se Adquirir O conhecimento Ninguém Compra o conhecimento A gente adquire O conhecimento O primeiro passo Que você tem que dar Para ser um homem Sábio Uma mulher Sábia Cheia de sabedoria E cheia de conhecimento É orando Pedindo a Deus Amém meu irmão? Então o que você tem que fazer agora? Deletar Um pouco Das Das petições Que você tem feito A Deus Olhe Para o que você Tem pedido a Deus? O que você tem pedido a Deus? Quais são as suas prioridades? Na oração Então você vai mudar As prioridades agora Ao invés de pedir Isso Pedir aquilo Pedir prosperidade Dinheiro Riqueza Isso Aquilo Outro Você vai pedir a Deus Conhecimento Sabedoria E o apóstolo está dizendo Que Deus dá Liberalmente A todo aquele que pedir com fé Mas ele está dizendo Nós temos que pedir com Com fé E o que ele quer dizer Que nós temos que pedir com fé Quando eu peço alguma coisa Com fé Eu sou perseverante Em pedir Eu devo ser insistente Em pedir Perseverante em pedir E pedir na certeza Que Deus vai me dar Essa sabedoria Esse conhecimento Então Primeira coisa Para se adquirir Esse conhecimento É oração Confira também Ele diz Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente Olha Presta atenção No que o texto diz Deus dá a todos Liberalmente De uma forma liberal O homem Colocar no coração Desejo Buscar a Deus Em oração Pedindo conhecimento Sabedoria Deus vai dar E não vai negar Para ninguém E nem vai jogar no rosto Então Ele não nega Para ninguém Pastor Mas eu sou tão burro Pastor Eu sou tão grosso Eu sou tão ignorante Tão incapacitado Que eu acho que Deus Não pode dar Mas eu digo Meu irmão Você não é mais do que eu Você não é mais Ignorante do que eu Você não é mais grosso Do que eu Você não é mais tapado Do que eu Porque se tem um homem Tapado Grosso Ignorante E até burro Que eu costumo falar As vezes para Deus Se mesmo sendo Dessa maneira Pedindo a Deus Ele tem nos dado Então isso significa Que se Ele está dando A mim Que sou o mais Ignorante de todos O mais tapado De todos E significa Que Ele também Vai dar A você E a cada um de nós E Ele diz mais Em Colossenses 1 Versículo 9 Volte mais um pouco De Hebreus Colossenses 1 e 9 Diz Por essa razão Nós Desde o dia Em que o ouvimos Não cessamos De orar Por vocês E de pedir Que vocês Sejam cheios Do conhecimento Da vontade De Deus E em toda Sabedoria E inteligência Espiritual Para que vocês Possam andar Dignamente Diante Do Senhor Agradando-lhe Em tudo Frutificando Em toda Boa obra E crescendo No conhecimento De Deus Amém Então Então Paulo está dizendo Para a igreja De Colossos O que Desde o dia Que nós Ouvimos falar A respeito De vocês Nós passamos A orar A Deus Para que Deus Dê a vocês Para que vocês Sejam cheios Do conhecimento Da vontade Da vontade De Deus Em toda Sabedoria E inteligência Espiritual Então o que Paulo está dizendo Que ele Orava Pedindo A Deus Para que Deus Desse Aos crentes De Colosso Inteligência E sabedoria E conhecimento Das coisas Espirituais Conhecimento De Deus Para que eles Fossem Agradáveis A Deus Em toda Sua Forma De vida Em toda Sua Conduta De vida Então Paulo está Dizendo Que ele Orava A Deus Para que Deus Desse Aquele Povo Conhecimento Sabedoria E inteligência Espiritual Então Irmãos Se o apóstolo Paulo Pedia isso E certamente Deus lhe ouvia Então Com certeza Nós vamos pedir E Deus Vai nos ouvir Marque esse texto Irmão Marque esse texto Coloque uma folha Dentro Alguma coisa Um papelzinho Para que pastor? Para que quando você for orar Pedindo inteligência Sabedoria Conhecimento A Deus Você abre a Bíblia E você lê esse versículo Que você vai e olha E diz Senhor Faz com que eu seja Cheio do conhecimento Da tua vontade Senhor Faz com que eu seja Cheio da sabedoria E da inteligência espiritual Marque esse texto Para você pedir a Deus Para que eu possa Ser agradável A ti Em tudo Para que eu possa Andar dignamente Diante do Senhor Peça isso a Deus Peça Você está entendendo Irmão Que é orando O primeiro passo Para você adquirir conhecimento Amém? Amém Não adianta nada Você ir Fazer Cursar Uma faculdade Ou um curso Teológico Se você não Buscar a Deus Em oração Meu irmão Você pode Fazer um curso Teológico Meu irmão Que não vai lhe servir De nada Não vai lhe ter Proveito nenhum É impreciso Que primeiro Haja A busca A oração Porque quando nós Colocamos diante de Deus Todo dia Tem algo que você Pede a Deus Todo dia Por que você Pede a Deus Todo dia Alguma coisa Que você está pedindo Tem coisas Que eu peço A Deus Todo dia Todo dia Todo dia Tem coisas Que eu peço A mesma coisa A Deus Insiste em oração Insiste em oração Por que? Porque eu tenho elas Por importantes Eu tenho essas coisas Por coisas fundamentais Essenciais Importantes Para a minha vida Importantes Para o meu ministério Importantes Para a vida de vocês Importantes Para a minha família Para a minha esposa Para o meu filho Por isso tem coisas Que eu peço Todo dia Todo dia Porque eu sei Que elas são Importantes demais Então É isso que você Precisa aprender Irmão Orar Todos os dias Irmão Que a partir de hoje Até a volta de Cristo Não passe um único dia Sem que você Deixe de pedir a Deus Por sabedoria Inteligência E conhecimento Dele Amém Mas irmão Mas faz isso mesmo Em nome de Jesus Faz isso mesmo Faça isso Para que Deus possa Fazer algo grande Na tua vida Te usar Nessa cidade Nessa nação Vamos ver Um dos maiores Um das maiores Respostas de oração Um homem Que pediu Inteligência Sabedoria Conhecimento E Deus lhe deu Vamos para a primeira reis Capítulo 3 E em Gibeão Apareceu o Senhor A Salomão De noite A gente sonha E disse o Senhor A Salomão Pede-me O que quiser O que queres Que eu te dê E Salomão disse Dê grande beneficência Usaste tu Usaste tu com teu servo Davi meu pai Aqui Salomão Começou a petição dele Como também Ele andou contigo Em verdade Em justiça E em retidão De coração Perante a tua face Perante a tua face E guardaste-lhe Esta grande beneficência E lhes deste um filho Que se assentasse No seu trono Como se vê neste dia Agora pois Ó Senhor Meu Deus Tu fizeste reinar O teu servo Em lugar de Davi Meu pai E sou ainda Menino pequeno Nem sei como sair Nem como entrar Salomão está dizendo Que era menino pequeno Não na estatura Mas no conhecimento Era isso E teu servo Está no meio Do teu povo Que elegeste Povo grande Que nem pode se contar Nem numerar Pela sua multidão Até o servo Pois dá Um coração Entendido Para julgar O teu povo Para que prudentemente Discirne Entre o bem e o mal Porque quem poderia Julgar esse Tão grande povo Olha a petição Deixa o marcado aí Por favor Não desmarque não Olha o que é que Salomão está pindo a Deus Dá ao teu servo Um coração o que? Entendido Ou seja Senhor me dê Sabedoria Senhor me dê Conhecimento Senhor me dê Inteligência É isso que Salomão Está pedindo Salomão poderia ter pedido Qualquer coisa Deus apareceu Para ele em sonho Irmão Deus veio a Salomão Em sonho E disse Salomão Me peça o que você quiser Que eu vou lhe dar E Salomão Teve nas suas mãos Para pedir A derrota Dos seus inimigos Riquezas extraordinárias Salomão Salomão teve Nas suas mãos Para pedir Qualquer coisa Que ele quisesse Pedir a Deus Mas Salomão Escolheu Pedir Sabedoria Conhecimento Inteligência Para servir a Deus Para servir O povo de Deus Meu irmão Salomão teve A sabedoria O conhecimento Mais precioso Do que o ouro E a prata Desse irmão Você entendeu O pedido de Salomão Salomão teve A sabedoria O conhecimento Por mais Precioso Do que qualquer Riqueza Que o homem pode ter Salomão podia ter Dito sim Eu quero ser o rei Mais rico E mais poderoso De toda a terra Por toda a minha vida Mas ele não pediu isso Por que? Aquela oportunidade Era única Foi a única vez Que Deus apareceu A Salomão Mandando ele pedir O que quisesse Deus não tinha aparecido Antes e nem apareceria Depois Para dar essa proposta A Salomão Então Salomão Pensou Eu tenho que pedir Algo Que seja Extraordinário E que eu não Vinha me arrepender Depois Então ele pediu Conhecimento Só para você Ter entendimento Da grandeza Do que é Ter conhecimento A inteligência A sabedoria De Deus Na nossa vida Salomão Priorizou isso Ele pediu E a Bíblia diz No verso 10 Que Deus E esta palavra Pareceu boa Aos olhos Do Senhor Que Salomão Pedisse esta coisa E Deus lhe disse Por quanto pediste Esta coisa Ou seja Sabedoria Conhecimento E não pediste Para ti Riqueza Nem pediste A vida dos teus inimigos Mas pediste Para ti Entendimento Para ouvir Causas de juízo Eis que fiz Segundo as tuas palavras Ou seja Deus está dizendo Eu estou te dando O que você pediu Eis que eu te dei Um coração Tão sábio E entendido Que antes de ti Teu igual não houve E depois de ti Teu igual Não se levantará Amém Então Deus ouviu A oração de Salomão Deus atendeu O pedido de Salomão Agora olha O capítulo 4 Verso 29 Olha depois Que Deus deu A sabedoria a Salomão Ele pediu Em oração Foi orando Você está entendendo Irmão? Foi orando Capítulo 4 Verso 29 Diz E Deus Deu a Salomão Sabedoria E muitíssimo Entendimento Conhecimento E largueza De coração Como a areia Que está na praia do mar E era A sabedoria De Salomão Maior Do que a sabedoria De todos os do oriente Do que toda a sabedoria Dos egípcios E era ele ainda Mais sábio Do que todos os homens Do que Etã Ezraíta E do que Remã E do que Calcol E Dárrada Filhos de Maol E correu o seu nome Por todas as nações Em redor E compôs Salomão Três mil provérbios E foram os seus cânticos Cinco mil cânticos Também falou das árvores Desde o cedro Que está no Líbano Até o isopo Que nasce na parede Também falou Dos animais E das aves E dos répteis E dos peixes E vinham De todos os povos Para ouvir A sabedoria De Salomão E de todos os reis Da terra Que tinham ouvido Da tua sabedoria Amém Olha irmão O que é que a sabedoria Fez na vida De Salomão Salomão Falou das aves Falou da árvore Mais preciosa Da árvore Mais preciosa O cedo do Líbano A ave Mais fraquinha Mais chula Aquele isopozinho Que nasce na parede Salomão Falou das aves Falou dos animais Tudo isso Irmão Tudo isso Apenas Pela sabedoria Que Deus lhe tinha dado Por uma oração Que ele fez Então irmãos Entendamos aqui Esse primeiro ponto Para se adquirir Sabedoria Conhecimento Inteligência A respeito de Deus A respeito de Cristo O primeiro passo Que temos que fazer É buscar em Oração A oração Por favor Não esqueça isso Como é que eu Adquiro sabedoria Primeira coisa Orando Ninguém vai adquirir Sabedoria de Deus Conhecimento de Deus A inteligência de Deus Se não for Através Primeiramente Da oração Não Tem que haver A oração É o primeiro passo E o segundo passo É Buscando E estudando Com dedicação A respeito De Deus Buscando E estudando Com Com esmero Com Com fineza Com entrega Com Com diligência Com Com determinação Buscando Estudando Com dedicação Como está em provérbios Capítulo 2 Falar para provérbios Aqui Quem compôs Esses provérbios Foi exatamente Salomão Que pediu sabedoria E Deus deu a ele Ele compôs Mais de 3 mil provérbios Alguns deles Estão aqui registrados Outros se perderam Os mais de 5 mil cânticos Que Salomão Compôs Muitos poucos Foram encontrados também Mas Provérbios 2 Diz assim Filho meu Verso primeiro Filho meu Se aceitares As minhas palavras E esconderes contigo Os meus mandamentos Para fazeres Atento A sabedoria O teu ouvido Para inclinares O teu coração Ao entendimento E se Clamares Se Clamares Por entendimento E por inteligência Alçares Alçares a voz Aqui ele está falando De novo Da oração Mas no verso 4 ele fala Do buscar E se Como a prata A buscares A buscares E como a tesouros Escondidos A procurares Então Entenderás O temor Do Senhor E acharás O conhecimento De Deus Porque o Senhor Dá sabedoria E da sua boca E da sua boca Vem o entendimento E o conhecimento Ele reserva Verdadeira Sabedoria Para os retos Para bem aí Na parte A do versículo A parte B A gente vai ler Daqui a pouco Mas ele está dizendo Aqui irmão Que para que nós Possamos ter Sabedoria Conhecimento Entendimento É preciso Que nós Verso 4 Busquemos ela Como a prata E como a tesouros Escondidos A procurares Deus está dizendo Irmão Se você quer ser Um homem sábio Uma mulher sábia Cheia do conhecimento De Deus Cheio da sabedoria De Deus Cheio da revelação De Deus É preciso você Buscar O conhecimento Como se procura O ouro O tesouro escondido A prata O tesouro escondido Como é que um homem Procura um tesouro escondido Procura com determinação A gente assiste Aqueles filmes antigos Filmes antigos Tinha um mapa do tesouro O camarada achava Um mapa do tesouro Ali o mapa do tesouro E o cara juntava Uma turma Deixava tudo Emprego Mulher Deixava a família Pegava Gastava o seu tempo Todo O inteiro A sua vida Colocava ela em risco Gastava Investia Gastava recursos Gastava dinheiro Investia tempo Gastava tempo Se privava Das alegrias do mundo Das curtições do mundo Dos prazeres do mundo Das disfeções do mundo Para ir à procura Do tesouro escondido E é assim que nós devemos Buscar conhecimento A sabedoria Nós precisamos Irmãos Nos reservar Nos dedicar Gastar tempo Dedicar tempo Lendo a Bíblia Estudando a Bíblia Estudando as doutrinas Bíblicas É preciso Gastar tempo É preciso Investir Tempo É preciso Ter dedicação Você entendeu O que eu falei Do cara Que ia procurar O tesouro escondido O pirata O cara Deixava Tudo O cara Deixava A mulher Deixava Família Amigos Prazer Do mundo As alegrias O conforto De casa E ia A procura Do tesouro É assim que nós Temos que procurar Sabedoria Como se procura Um tesouro Escondido Meu irmão Vou dizer pra você Aqui Se alguém chegasse No teu ouvido E dissesse Ó Tem um tesouro Escondido aqui Na cidade de Fortaleza Tá aqui o mapa Não tem a exatidão Não Tem mais ou menos O lugar E você Acreditasse Com firmeza No que aquela pessoa Estava dizendo Você ia deixar O emprego Você ia deixar A A A O conforto Você ia deixar Os prazeres Você ia se entregar Com dedicação A procurar Esse tesouro É assim irmão Como o mundo Ou a sociedade Vive correndo Desesperadamente Atrás de dinheiro As pessoas Acordam de manhã Pensando em dinheiro Almoçam Pensando Como vai ganhar Mais dinheiro Jantam Pensando Como vai ganhar Dinheiro Dormem Pensando nos negócios Da manhã Como vai fazer Pra ganhar Mais dinheiro A sociedade Vive assim É assim Que nós temos Que nós temos Que ser Também Para com a Sabedoria Para buscar Sabedoria Você está entendendo Irmão O que eu estou tentando Falar Amém Se como a prata Buscar E como tesouro Escondido A procurar Então entenderás O temor Do Senhor E achará O conhecimento Olha o que ele está dizendo Se eu buscar ela Como prata Como tesouro Escondido Então eu Entenderei E receberei O conhecimento De Deus Porque Deus Dá o conhecimento Ele diz Pregador Que só pega Na Bíblia No dia Que vai pregar Na hora Que vai pregar Meu irmão Esse nunca Vai ter Uma mensagem Proveitosa Para a igreja Ele nunca Vai ter Conhecimento Para passar Para a igreja Nunca vai ter Uma boa Doutrina Para ensinar A igreja Um irmão Chegou para mim Um dia Irmão Wesley Um irmão Chegou para mim Um dia Não é daqui Não É do interior É do outro ministério Ele disse Pastor Ah pastor Meu sonho É ser um pregador Ah pastor Como eu quero Ser um pregador Pastor Eu quero pregar A palavra de Deus Eu quero falar Eu digo Amém Meu irmão Glória a Deus Por isso Irmão E realmente A igreja Está precisando Inclusive O nosso ministério Precisa De mais pregadores Agora ele disse Para mim Pastor Agora eu tenho um problema Uma probleminha Eu estou ironizando Ele disse É só um probleminha Pequenininho Eu digo O que é o probleminha Eu não gosto De ler a Bíblia Eu não gosto De ler a Bíblia E eu perguntei Irmão Então o que é Que tu vai pregar Tu quer pregar Sobre algo Que tu não gosta Como é que tu vai ser Um pregador Um doutrinador Um pastor Um guia do rebanho Alguém que vai ensinar Doutrinar Orientar A ovelha As ovelhas de Deus A igreja de Deus Se tu não gosta De ler a Bíblia As igrejas Estão cheias Irmão De pessoas Em cima do altar Que só pegam Na Bíblia Só buscam Só buscam O texto De pregar Praticamente Na hora Do culto Não estudam Para pregar Não buscam A Deus Em oração Para Deus Lhe dar sabedoria Para passar Mensagem Não buscam A Deus Não buscam Conhecimento Não gastam Tempo Lendo a Bíblia Obreiros Vocês tem que Gastar tempo Lendo a Bíblia Missionários Evangelistas Pastores Nós temos que Gastar tempo Lendo a Bíblia Ovelhas Vocês tem que Dedicar tempo Lendo a Bíblia Estudando a Bíblia Buscando Conhecimento De Deus Conhecimento De Deus Estudando O assunto Ah eu quero Falar sobre Sobre Ressurreição Poxa vida Como é que eu posso Pregar sobre Ressurreição Pronto Pronto Vamos fazer o seguinte Quer pregar sobre Ressurreição Procura na Bíblia Todos os textos Que falam Sobre Ressurreição Aí anotando Num papelzinho Você anotar Aí depois você ler De um por um De um por um E você vai buscando ali O entendimento O conhecimento Vai pedindo a Deus Sabedoria Vai estudando Vai meditando Deus vai mostrando Vai revelando E ali você vai Sistematizando a mensagem Esse versículo É melhor aqui Esse outro É melhor aqui embaixo Esse outro aqui De terceiro Fica melhor Esse aqui Como quarto Fica melhor Essa introdução Desse jeito É melhor Você vai sistematizando Organizando O que você vai falar Mas você quer saber Sobre ressurreição Então na Bíblia Meu irmão Fala tudo Sobre ressurreição A Bíblia fala Quando será Ressurreição Como acontecerá A ressurreição Quem vai ressuscitar Primeiro Quantas ressurreições Haverá Os que vão ser Ressuscitados O que é que vai acontecer Com eles No momento da ressurreição A Bíblia fala Sobre tudo isso Pastor eu não sei nada Mas porquê Porque preciso Buscar Conhecimento É preciso se lançar Nos estudos Amém igreja É preciso se entregar Aos estudos É preciso observar Então meus irmãos Se nós buscarmos ela Como ouro Como a prata Como tesouro escondido O Senhor nos dará A sabedoria Porque o Senhor Dá sabedoria E Ele reserva A verdadeira sabedoria Para os retos De coração Então A sabedoria Está ligada Como nós podemos ver aqui Diretamente Ao conhecimento E o conhecimento Ligado diretamente A sabedoria Quem é sábio Busca conhecimento E quem encontra O conhecimento Encontra algo Extraordinário Buscar o conhecimento Para que você possa Encontrar Algo Extraordinário Muito mais precioso Do que qualquer Tesouro dessa terra Cadê pastor? Filipenses 3 Quem encontra Sabedoria Conhecimento Encontra algo Excelente Ainda que também Eu podia confiar Na carne Se algum outro Cuida que pode confiar Eu ainda mais Por quê? Porque Paulo diz Verso 5 Eu fui circuncidado Ao oitavo dia Eu sou da linhagem De Israel Da tribo de Benjamin Eu sou hebreu Filho de hebreus Segundo a lei Eu fui fariseu E o zelo que eu tinha Eu fui perseguidor Da igreja Segundo a justiça Que há na lei Eu fui irrepreensível Olha aqui meu irmão A vida religiosa Que esse homem vivia Olha a dedicação A vida de entrega Que esse homem vivia A sua religião antiga Mas olha o que aconteceu No verso 7 Mas o que para mim Era ganho Reputei Perca por Cristo O que Paulo está dizendo Tudo que eu tinha Adquirido Todo conhecimento Inteligência Toda Toda sabedoria Conhecimento Que eu adquiri Na minha religião Antiga No mundo Nos meus negócios Nos meus empreendimentos Eu Mas o que para mim Era ganho Eu reputei Perca Por Cristo Paulo está dizendo Tudo isso Que eu achava Que para mim Era extraordinário Era tremendo Era glorioso Eu reputei Ou seja Eu desprezei Tudo como perca Por causa de Cristo E na verdade Tenho também Por perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Cristo Jesus O meu Senhor Pelo qual sofri A perca De todas estas coisas E as considero Como esterco Para que eu possa Ganhar A Cristo O que é que Paulo está dizendo Igreja Que o homem Que conhecer a Cristo É algo Extraordinário Conhecer a Cristo É algo Excelente É algo Grandioso É algo Tremendo É algo Gigantesco É a maior Coisa Que o homem Pode ter É o conhecimento De Cristo É isso que Paulo está dizendo É excelente Eu desprezei tudo Eu perdi tudo Que eu tinha aprendido Joguei fora Renunciei Abrir mão Para dar lugar Ao conhecimento De Cristo A excelência De ter Conhecer a Cristo Irmão Conhecer a Cristo É algo excelente Irmão Estude sobre Cristo Leia sobre Cristo Pesquise sobre Cristo Mergulhe na Bíblia Mergulhe nas cartas De Paulo De Pedro De Judas De João No livro do Apocalipse Nos Evangelhos Procure conhecer A história A vida E a obra De Jesus Cristo É extraordinário É excelente É grandioso Se você buscar Esse conhecimento Irmão Adquirir esse conhecimento Você vai ver Como ele é excelente Você vai ver Como você não precisa Conhecer mais de nada Em Eclesiastes capítulo 12 A Bíblia diz Filho meu Não há limites Para se fazer livros O muito estudar É enfado a carne Ele está falando Das coisas seculares A suma de tudo é Teme a Deus Porque esse é o dever De todo homem Está dizendo que Dedicar-se a estudar As coisas seculares Só traz enfado Para a carne Mas o conhecimento De Deus O temor a Deus É o dever de todo homem E o homem só pode temer a Deus Se conhecer a Deus E para conhecer a Deus É preciso estudar A palavra dele É preciso Conhecer a palavra dele Como Deus Pastor Como é que eu posso Conhecer a Deus Como Deus se revela Por meio de que Deus se revela Onde está a doutrina Sobre Deus Na Bíblia Não há outro livro Que você possa estudar Ou pesquisar Para conhecer a Deus A não ser a Bíblia Não há uma fonte De riqueza Que lhe dê Sabedoria Conhecimento A respeito de Deus Se não a Bíblia A Bíblia A Bíblia sagrada As escrituras sagradas O Antigo Testamento O Novo Testamento É a maior obra Extraordinária E gloriosa Que pode dar ao homem O conhecimento de Deus E por que Que a sociedade Não conhece Deus Porque a Bíblia Está aberta No Salmo 91 E ele não lê Tem gente que diz Pastor eu conheço O Salmo 91 de qual Quer ouvir? Pastor Fulano de tal Decorou o Salmo 119 Todinho Eu admiro Mais de 170 versículos É isso? Decorou todinho É bonito Mas Conhecimento Você tem? Conhecimento de que Pastor? Não sei quantos livros Tem na Bíblia Eu sei quantos livros Tem no Novo Testamento 27 Eu sei quantos livros Tem no Antigo Testamento Eu sei quais são os nomes Do livro da Bíblia Bem direitinho Gênesis, Levítico Número, Leterano Josué, Juízes, Último Então Mas Eu quero saber Irmão Não é Não é essas coisinhas aí Isso aí É irrelevante Um homem veio me perguntar Deixa eu ver se esse pastor É inteligente mesmo Me diga Quantos versículos Tem na Bíblia Eu disse Eu não faço ideia E quantos capítulos Eu disse Pior E ele foi e falou Tem tantos versículos Tantos capítulos Parabéns meu amigo Mas agora Deixa eu te perguntar Você conhece o caminho Da salvação Você sabe qual o caminho Que nos pode levar Até Deus Você conhece o único Que deu a vida Pela humanidade Para nos dar a vida eterna Você sabe como é como Habiter o perdão Dos seus pecados Você sabe como é como Pode se tornar justo E limpo Diante de Deus Não Disso você não sabe Que a Bíblia É um livro De capa preta Ela tem tantos versículos Tantos capítulos Isso é irrelevante Isso é irrelevante Você precisa conhecer A doutrina Você precisa conhecer A Deus Se você tiver O conhecimento de Deus Você vai ter A maior riqueza Que alguém poderia ter Na vida Você vai ter Um conhecimento De coisas eternas Conhecer a Deus Conhecer a Bíblia Conhecer as Escrituras A doutrina bíblica É ter o conhecimento De coisas Transcedentais Coisas que vão Além Do que os olhos Humanos podem ver Então irmãos Paulo disse Paulo era um homem Muito estudioso Da lei judaica Paulo era um homem Muito dedicado Ao cumprimento Da lei Muito zeloso Pela sua religião Um homem muito estudioso Paulo na verdade Irmão Era um erudito Não era apenas Um conhecedor Paulo era um erudito Um homem de capacidade Extraordinária De conhecimento Não havia um Da idade de Paulo Na época dele Que chegasse Perto dele No conhecimento Que ele tinha Da antiga religião Mas ele disse Quando teve O conhecimento De Cristo Ele desprezou Todo o conhecimento Que ele tinha antes Desprezou tudo Porque ele viu Que o conhecimento De Cristo Era algo Muito maior E mais excelente Do que o homem Pode anseiar Em sua vida Terrena Você tem Anseios Na sua vida Terrena O conhecimento De Cristo É muito maior Do que qualquer Anseio Que você tem Você conhecer A Cristo Irmão Você vai se tornar Uma pessoa Mais calma Você conhecer A Cristo Você vai se tornar Uma pessoa Mais tranquila Mais pacata Você conhecer A Cristo Você vai se tornar Uma pessoa Mais santa Mais obediente Uma pessoa De melhor convívio Para a sociedade Você vai se tornar Em tudo Uma pessoa Melhor O fato De você Conhecer Crescer No conhecimento De Cristo Então A sabedoria E o conhecimento São coisas Extraordinárias E são Fundamentais Para a sua vida Para a minha vida Para a nossa vida Porque elas Nos capacitam Sabedoria E o conhecimento Nos dão Capacidade Vamos ver O que está em Romanos 15 Verso 4 O sabedoria E o conhecimento Nos dão Nos fazem Ser pessoas Capacitadas Olha o que ele diz Em Romanos 15 Eu próprio Paulo está dizendo Eu próprio Irmãos Estou certo A respeito De vocês Que vocês Mesmos Estão cheios De bondade Cheios De todo Conhecimento Podendo Admoestar-vos Uns Aos outros Olha o que Paulo está dizendo Paulo diz Aos romanos Eu tenho certeza Eu sei Que vocês Estão cheios De bondade E cheios De todo Conhecimento E vocês Têm capacidade Para se Exortarem Uns Aos outros Paulo está dizendo Eu sei Que vocês Estão cheios Do conhecimento E vocês Têm capacidade Para ensinarem Uns aos outros Para corrigirem Uns aos outros Para repreender Uns aos outros Para exortar Uns aos outros Para corrigir Uns aos outros Paulo está falando Irmão Que há o conhecimento A sabedoria Nos dão capacidade Para fazer A obra de Deus Para ensinar As pessoas O caminho da salvação Para resgatar Vidas No poço Na lama Na perdição No pecado E colocá-las No caminho De Deus Através Do conhecimento Pelo Espírito Santo Nos dá capacidade Paulo diz Eu sei que vocês Estão cheios Do conhecimento E vocês Podem se Admostrar Uns aos outros Ou seja Vocês têm capacidade Para isso Agora Um crente Sem conhecimento Ele vai Admostrar o outro Ele não sabe Como falar Ele não sabe Como dizer Um crente Sem conhecimento Uma pessoa Sem conhecimento Ele vai tentar Orientar alguém Ele não sabe Como orientar Ele não sabe Como instruir Ele não sabe Como corrigir Ele não sabe Como exortar Alguém Como admoestar Alguém Ele usa palavrão Ele é grosso Ele é ignorante Ele não tem Um pingo De sabedoria De nada Por quê? Porque ele não tem Conhecimento Não buscou Conhecimento Mas se você Buscar o conhecimento Você vai saber Alguém está no erro Você vai sentar com ele E você vai mostrar A luz da palavra O caminho que ele deve seguir E você vai ganhar Aquela vida para Cristo Nós tivermos conhecimento Irmão nós vamos saber Instruir Educar nossos filhos Nos caminhos do Senhor Nós tivermos conhecimento Se as mulheres Tiverem conhecimento Elas vão edificar Suas próprias casas Porque a palavra de Deus diz Que a mulher sabe Edificar a sua casa Mas a mulher Sem conhecimento A Bíblia já diz Que ela derruba a casa Com as próprias mãos É uma tola Uma mulher sem conhecimento Destrói o seu lar O conhecimento Nos capacita Para temermos a Deus O homem que conhece A doutrina Bíblia E conhece a Deus Ele teme E treme Diante de Deus O homem que tem conhecimento De Deus Quando ele peca Ele se angustia Ele se entristece Porque ele conhece A Deus E o homem que tem O conhecimento de Deus Provérbios 2 A parte B Que a sabedoria é o quê? O conhecimento é o quê? Vamos ler de novo aqui O verso 7 Ele reserva a verdadeira Sabedoria para os retos E a sabedoria é o quê? Escudo para os que Caminham na sinceridade Sabedoria vai ser um escudo Para a tua vida Ela vai te defender O verso 8 Nos capacita Para que mais pastor? Para que guarde as veredas Do juízo E conserve os caminhos Dos seus santos Ou seja A sabedoria Nos faz Ser pessoas Pessoas que andam Praticam E vivem Na justiça São pessoas justas Pessoas que fazem O que é justo E reta aos olhos de Deus E conservam O caminho dos santos Ou seja Dos homens e das mulheres de Deus Conservam os caminhos dele Na santidade Ou seja O homem só pode Tem proteção Quando ele é sábio E tem conhecimento O homem é justo Quando ele é sábio Quando ele tem conhecimento O homem Se conserva No caminho da santidade Quando ele é sábio Quando ele tem conhecimento De Deus Verso 9 Então entenderá A justiça E o juízo Aí o homem vai passar E entender Por que é que Deus Vai condenar os ímpios Por que é que Deus Vai fazer justiça Condenando os ímpios E salvando Aqueles que creem Na palavra dele Entenderás A justiça O juízo É a equidade O que é ser uma pessoa De equidade Uma pessoa justa Honesta Direita E todas as boas veredas Você vai conhecer Tudo isso Verso 10 Portanto a sabedoria Entrará no teu coração E o conhecimento Será suave A tua alma O bom cisto O bom ciso Te guardará E a inteligência Te conservará O homem sábio Que tem conhecimento Inteligência E conhecimento Ele é uma pessoa Que se guarda Ele é uma pessoa Ele é uma pessoa Que se conserva Uma pessoa Que não se deprava Que não se lança No mundo Que não se lança Aos prazeres Da carne E que não Envereda É pelos caminhos Deliciosas Livra o homem Livra o homem Do mau caminho Livra o homem Do caminho errado Do caminho torto Do caminho Do inferno Do caminho Da condenação A sabedoria E o conhecimento De Deus Livra o homem Da condenação eterna Do mau caminho E livra também Dos homens Que diz Coisa perversa Porque você Sendo sábio Tendo conhecimento Você vai saber Escolher suas amizades Você não vai estar Amigo de todo mundo Que chega dando um tapinho Opa Você não vai estar Se entregando a toda amizade A mulher e o homem Que tem sabedoria Não vai estar se entregando A todo relacionamento Não A sabedoria Vai livrar Do homem perverso 13 Vai livrar você Dos que deixam A verida da retidão Olha As vezes uma pessoa Sai da igreja Enverada pelo mundo E acaba levando outros Mas o homem Que tem conhecimento de Deus A mulher que tem conhecimento de Deus O jovem O homem O casal Ele jamais vai seguir Vai deixar Ele jamais vai deixar As veridas da retidão Para andar pelos caminhos Das trevas E jamais Jamais Pode chamar quem for Seu pai Sua mãe Sua mulher Sua namorada Seus filhos Seus pais Você não vai sair Dos caminhos retos Para andar nos caminhos Das trevas Isso se você tiver O conhecimento e sabedoria Vai desviar você Daqueles que se alegram De mal Fazer E folgam Com a perversidade Dos maus Cujas veredas São tortuosas E desviadas Nas suas carreiras Está dizendo que vai A sabedoria O conhecimento Irmão Vai lhe resguardar De se envolver Com pessoas erradas Verso 16 Vai te livrar Da mulher estranha E da estrangeira Que lhe zongeia Com as suas palavras A qual deixa O guia Da sua mocidade E se esquece Do conserto Do seu Deus Olha aí Porque a sua casa Se inclina Para a morte E as suas veredas Para os mortos Todos os que Se dirigem a ela Não voltarão E não atinarão Com as veredas Da vida O que ele está dizendo aqui Que o homem sábio Vai ser livre Da mulher adultera A mulher que deixa O seu marido Ou que deixa O seu namorado Para traí-lo Para adulterar Contra ele Ele está dizendo aqui Que a sabedoria E o conhecimento Vai lhe livrar disso Vai lhe salvar disso O Salomão chega a dizer Que o homem Que vai deitar Com a mulher casada É como um touro Que vai estar sendo levado Para o matador Sem saber Que o homem traído Depois que se descobre Que é traído O Salomão diz Que ele vira uma fera Ele é capaz De derramar o sangue De quem quer que seja Então a sabedoria Vai lhe livrar Da fornicação De você fazer sexo Fora do casamento E vai lhe livrar Do adultero também E da sedução Da mulher Que tenta lhe seduzir Ou do homem Que tenta lhe seduzir O homem A mulher de Deus Que tem sabedoria Que tem conhecimento De Deus Não vai cair Não vai escorregar Não vai se deixar Ser seduzido Pelo 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 uma tentação Sexual Ele pode até Ser tentado O diabo pode até Pertubar ele Num momento Colocar aquela Pressão em cima dele Mas pela sabedoria E o conhecimento Que ele tem de Deus Ele corre Ele sai de perto Ele muda o caminho Ele muda a rota Por quê? Por causa da sabedoria Do conhecimento O homem tem a sabedoria E o conhecimento De Deus Se ele está sendo Se ele está sendo Dominado pela pornografia Na internet Ele desliga Se ele está sendo Tentado pela pornografia Na televisão A sensualidade Na televisão Ele muda o canal Ele desliga o canal Agora meu irmão É triste É um crente Vim por dia de domingo Chegar em casa E assistir o pânico Então a sabedoria E o conhecimento Vai te livrar disso Por quê? Porque você sabe Que isso vai macular você Vai manchar você Se você ficar vendo Essas coisas Você vai estar sujeito A deitar com a sua esposa Para fazer amor com ela E estar lembrando Daquela mulher Que você viu Na televisão Ou na internet Estou falando Irmão Vocês já sabem Que eu não Eu não fico com arrudeio Nem fico com hipocrisia Eu falo o que é real Eu sou homem Igual vocês Se nós nos entregarmos As tentações Da televisão Da internet Quando você for Deitar com a sua mulher Você corre o jeito De fazer amor com ela Pensando na outra E vai pecar contra Deus Então a Bíblia Está dizendo irmão Que o homem sábia Ele não se deixa levar Pelas cantadinhas A mulher sábia Não se deixa levar Pelas olhadelas Pelos flertes A mulher sábia Não se deixa cair Pelas cantadinhas Dos marramanjos Ou das marramanjas Que estão por aí Dentro das igrejas Só tentando derrubar Os enviados do diabo Só para tentar derrubar Homens e mulheres de Deus Sabedoria no verso 20 É para que você ande Pelo caminho dos bons E guarde A vereda dos justos Amém A sabedoria Vai lhe ajudar A andar nos caminhos Dos bons E a guardar A vereda dos justos Irmãos A sabedoria É muito útil Para nós Você está vendo aí Como ela é útil Ela é mais útil Irmão Claro que a gente Precisa de dinheiro Obviamente você precisa de dinheiro Você tem que pagar aluguel Tem que botar gasolina No seu carro Está até dizendo Para minha esposa Esse dia Que é mais fácil Para pagar a prestação No carro hoje Do que para a gasolina A gasolina está O preço lá em cima Mas você precisa De dinheiro Lógico Você tem que comprar A sua roupa Seu calçado Manter o seu transporte Se você tiver Se não tiver Você tem um projeto De comprar um Enfim Você precisa de recursos Mas entenda uma coisa Você precisa muito mais Da sabedoria de Deus Do conhecimento de Deus Deus não louva ninguém Por ter dinheiro Deus não louva ninguém Não se alegra Você não vê na Bíblia Ali no Novo Testamento Você não vê Você não vê na Bíblia Deus se alegrando Ô fulano é rico Graça Que glória Que maravilha Você não vê Deus fazendo isso Agora o homem sábio Deus se alegra Olha o que é que diz lá Em 1 Coríntios 1 e 4 1 Coríntios 1 versículo 4 Ô glória 1 Coríntios capítulo 1 Versículo de número 4 Diz assim 1 Coríntios 1 e 4 Olha o que é que Paulo está dizendo A alegria do Espírito Santo Que Paulo está expressando Sempre dou graças ao meu Deus E esse irmão Paulo está alegre Paulo está contente Sempre dou graças ao meu Deus Por vocês Pela graça de Deus Que foi dada A vocês em Jesus Cristo Porque em tudo Vocês foram enriquecidos nele Em toda palavra E em todo conhecimento Paulo está alegre A alegria do Espírito Santo A alegria de Deus Na vida de Paulo Porque a igreja recebeu O conhecimento Da palavra de Deus Porque a igreja de Coríntios É uma igreja que conhece A palavra de Deus É uma igreja que foi enriquecida Em toda palavra E em todo conhecimento E em todo conhecimento Isso alegra Deus Deus vai se alegrar Com a tua vida Meu irmão Quando vê você orando Pedindo a Deus Em oração Sabedoria e conhecimento Deus vai se alegrar Com a tua vida Quando ele vê você Lançado sobre a Bíblia Sobre o dicionário Estudando a palavra de Deus Estudando a doutrina Bíblica Deus vai se alegrar com você Deus vai se alegrar Eu acredito que todos nós aqui Queremos alegrar o coração de Deus Mas infelizmente irmãos Com tudo isso Que a sabedoria traz para nós Existem pessoas Inúmeras pessoas Que desprezam Aliás Alguns que ainda não tem O conhecimento de Deus Primeira Coríntios 15 Passa só um pouco aí Você está em Primeira Coríntios Capítulo 15 Primeira Coríntios 15 Versículo 33 Versículo 34 Ele diz assim Não vos enganeis As más conversações Corrompem Os bons costumes Vigiais Justamente Não pequeis Porque alguns ainda Não tem O conhecimento De Deus E digo isso Para a vergonha de vocês Olha o que que Paulo está dizendo Para a igreja de Coríntios Paulo acabou de dizer No capítulo 1 De Coríntios No verso 4 e 5 Que estava alegre Contente demais Com a alegria de Deus Porque a igreja de Coríntios É uma igreja que tinha Conhecimento e sabedoria Da palavra Conhecimento de Deus Mas agora Paulo está dizendo Para a mesma igreja De Coríntios Por conta Das contendas Por conta Das discórdia Por conta Da carnalidade Que havia Dentro da igreja Na vida De alguns irmãos Paulo está dizendo Que alguns ainda Infelizmente Não tem O conhecimento De Deus E Paulo diz mais E eu estou dizendo Isso para a vergonha De vocês Porque Paulo diz Em outra passagem Porque alguns Pelo tempo decorrido Deveriam já ser mestres Na palavra Mas ainda precisam De leite Para se alimentar Porque não estão Querendo crescer E evoluir No conhecimento De Deus Paulo está dizendo Que dentro da igreja Embora seja uma igreja Que tenha pessoas Com conhecimento Eu não estou falando De teologia Eu não estou falando De doutorado Eu estou falando De pessoas simples Que estudam A palavra de Deus Eu estava falando Outro dia Para um irmão da igreja Que é analfabeto Não sabe ler Mal sabe falar E aonde ele vai Ele prega o evangelho Ele prega a palavra de Deus E prega com sabedoria Com conhecimento E ele começa a falar Para mim Das coisas que ele diz Eu fico maravilhado Meu Deus do céu Como é que o homem de Deus Que não tem estudo Não tem leitura Senhor E fala desse jeito E eu disse para ele Meu irmão Tem muito doutor por aí Que não tem o conhecimento E a sabedoria Que você tem Não estou falando Aqui de doutorado Não estou falando Nada disso De bacharelado De canudo na mão Eu estou falando Irmão de pessoas Simples Lançadas Em oração E no estudo Bíblico diário Procurando conhecer A Deus Mas Paulo Tem alguns de nós Que ainda não conhecem A Deus E isso é para A vergonha Nossa Maior vergonha Que eu passei Outro dia Num culto Eu fui um culto O Paulo Júnior Vem aqui O Paulo Júnior É um homem de Deus Que a gente admira muito O pastor do ministério Defesa do Evangelho Eu conheci ele Há pouco tempo Mas realmente Me impactei Fiquei maravilhado Com a mensagem Daquele homem Como ele prega A santa doutrina Verdadeira É um perdido Nesse Brasil Que realmente Procura ser fiel A pregação bíblica Genuína E ele estava pregando Num culto Eu fui lá ver ele pregar Uma mensagem A doutrina E ele disse uma coisa Até notei Ele disse Olha fizeram Uma estatística Agora no Brasil Um censo Sobre o conhecimento Bíblico Conhecimento bíblico Significa também Conhecimento de Deus E a igreja Evangelica brasileira Ficou em qual lugar? O terceiro lugar Das pessoas Que mais conhecem Bíblia Os evangélicos Ficaram em terceiro lugar Isso é Para vergonha Nossa A igreja Que mais cresce Nessa nação A igreja Que mais se multiplica Nessa nação É uma igreja Que não conhece A Deus Uma igreja Alheia Ao conhecimento De Deus E eu pergunto Esse povo Está se convertendo A que? Se não estão conhecendo Deus A quem eles estão Dizendo Supostamente Que estão se convertendo Terceiro lugar A igreja Evangelica É para ser a igreja Verdadeira Que vai ser salva Era para ser a primeira Você não concorda comigo? Era para ser a primeira Não Era para ter dado A igreja Evangelica Era para ter dado 99,99% E os outros lá embaixo 10%, 5%, 1% Mas foi o contrário Para vergonha nossa Vergonha de quem? Nossa Vergonha minha Vergonha de vocês Nossa E por que Essas pessoas Não tem conhecimento Ainda irmãos? Por que? Porque elas Desprezam o conhecimento Romanos 1 Tendo conhecido A Deus Não O glorificam Como Deus Nem Lhe deram Graça Antes Em seus Discursos Se Desvaneceram E o seu Coração Insensato Se Obscureceu Dizendo-se Sábios Tornaram-se O que? Loucos E mudaram A glória Do Deus Incorruptível Em semelhança Da imagem De um homem Corruptível E de aves E de quadrúpteis E de répteis Pelo que também Deus Os entregou A concupiscência Do seu coração A imundícia Para desonrar O seu corpo Entre si Pois mudaram A verradade De Deus Em mentira E honraram E serviram Mais a criadura Do que o criador Que é bendito Eternamente Amém Pelo que Deus Os abandonou Olha o que acontece Quando a pessoa Despreza o conhecimento De Deus Olha como é perigoso Desprezar Ou rejeitar O conhecimento De Deus Deus Verso 26 Deus os entregou As paixões Infames Porque até As suas mulheres Mudaram o uso natural No contrário Para a natureza Ou seja Estão deitando Com outras mulheres E semelhante Também Os homens Deixando o uso Natural da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns para com os outros Homem com homem Cometendo torpes Ou seja Coisa repugnante Nojenta Indecente É o que a Bíblia Está dizendo Não sou eu E recebendo Em si mesmo A recompensa Que convinha Ao seu erro E claro Se é o que a Bíblia Está dizendo Então é o que eu digo Também em qualquer lugar Quem gosta de ouvir ou não E como eles não se importaram Verso 28 De terem conhecimento de Deus Assim Deus os entregou A um sentimento perverso Para fazerem coisas Que não convêm E estando cheios De toda iniquidade Prostituição Olha aqui Como eles não se importaram Em ter conhecimento Deus oferece o conhecimento Deus diz Busque o conhecimento Em oração Busque o conhecimento Estudando Busque o conhecimento Se dedicando A estudar as escrituras Deus se revela Na própria natureza Deus mostra A sua grandeza A sua soberania Nas coisas Que foram criadas Se vai viajando Para o interior Você vê no tempo de inverno Aquela vegetação Uma parte verde escura Outra parte verde clara Umas flores brancas Outras rosas Outras vermelhas Outras amarelinhas Coisa linda Coisa parece que Alguém foi lá E colocou perfeitamente Foi Deus Olha para a lua Olha para o sol Um milhão de vezes Maior do que a terra Olha para a lua Olha para as estrelas Olha para o mar Olha para os animais Olha para o ser humano Foi tudo Deus Que criou Deus revela A sua grandeza A sua infinita capacidade Sabedoria e glória Na criação E Deus tem dado O homem o direito Aliás A oportunidade De conhecer a ele E o homem tem Rejeitado esse conhecimento E Deus tem entregado O homem Irmão A sentimentos perversos Por isso muitos estão Homem com homem Mulher com mulher Cometendo todo tipo De torpeza Imoralidade Coisa repugnante Nojenta Indecente Aos olhos de Deus Agora No verso 29 Ele diz As pessoas Que tem desprezado O conhecimento de Deus Elas se tornam o que? Cheia de toda iniquidade Pecado Cheia de pecado De todo jeito Prostituição Prostituição É Sexo ilícito Prostituição espiritual Idolatria Ele fala aqui Do homem que está adorando Mais a criatura Do que o criador Transformando a imagem de Deus A imagem de um homem Ou de algum objeto Eu me lembro das igrejas Tanto católica Como evangélica Que estão aí adorando Amuletos e objetos Aí Para todo lado Entregues a malícia O homem que despreza O conhecimento de Deus É um homem malicioso A avareza É um homem avarento O que é avarento Irmão Avarenta a pessoa Com apego nojento Ao dinheiro A entregas a maldade Cheio de inveja Tem inveja do outro Tem inveja do próximo Homicídio Ele mata Mata não só Com revolve Mas mata também Com palavras Mata com intrigas Contendas São pessoas Cheias de contendas De engano De malignidade Sendo murmuradores São murmuradores E detratores O que é detratores? A pessoa que fala mal Que difama Detratores Aborrecedores Aborrecedores de Deus Eles aborrecem a Deus Injuriadores Soberbos Soberbos quer dizer Uma pessoa orgulhosa Excessivamente Presunçoso Inventores de males Desobedientes aos pais E as mães Finércios Nércios quer dizer Loucos Loucos para quê? Para fazer tudo Que é de pecado De imoralidade Desse mundo Infiéis nos contratos Ou seja Pessoas que não Que não tem Compromisso social Com nada Pessoas que São Pessoas mal pagadeiras Mal Mal cumpridoras De compromissos Infiéis nos contratos Tudo isso por quê? Porque não conhecem a Deus Sem afeição natural Irreconciliável Não quer nem saber De se reconciliar Brigou com a mulher Com o marido Com a mãe Com o pai Não quer nem saber De se reconciliar Deixa o cara morrer Para lá e pronto Vai viver a vida dele Sem misericórdia São pessoas Que não tem misericórdia Que não sente Compaixão de ninguém Que não estende A mão para ninguém Os quais Conhecendo a justiça De Deus Que são dignos De mortos Que tais coisas Praticam Não somente Fazem elas Mas também Concentem Aos que estão fazendo Tudo isso irmão Acontece com o homem Que despreza O conhecimento de Deus Muitas pessoas Muitas pessoas Não tem tido O conhecimento A sabedoria de Deus Porque tem desprezado Estão desprezando O conhecimento de Deus Deus também está Desprezando eles E para concluir Eu quero dizer para você Que Deus organizou A igreja Para que ela Cresça no conhecimento De Jesus Cristo Para que ela Seja unida Na fé E para que ela Para o aperfeiçoamento Dos santos Vamos ler O que está em Efésios 4 e 11 Efésios 4 e 11 Diz O 10 aliás Aquele que desceu Do céu É também o mesmo Que subiu acima De todos o céu Para cumprir Todas as coisas Ele fala de Jesus Ele mesmo Deu uns Para apóstolos Outros Para profetas Olha aqui Deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para pastores Que guiam o rebanho Apacentam o rebanho Outros para doutores Ou seja Aquele que doutrina o rebanho E por que que ele fez isso? Porque que ele Deixou uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Para pregar a palavra Evangelizar Outros para pastorear E outros para doutrinar a igreja Por que no verso 12? Porque ele quer O aperfeiçoamento Dos santos Quem são os santos? A igreja Somos nós Ele quer o aperfeiçoamento Dos santos Ou seja Deus deixou Os doutrinadores Os profetas Os pastores Os doutores Aqueles que doutrinam Para nós Nós sermos perfeitos Ou seja Nós nos aperfeiçoarmos No conhecimento Nos aperfeiçoarmos Na santidade Nos aperfeiçoarmos Na doutrina No caminho Para nos aperfeiçoarmos Para que? Para a obra Do ministério Para que cada um De nós Possamos exercer Um ministério Dentro da obra De Deus Mesmo que não seja No altar pregando Mas seja De alguma forma Deus deixou Esses homens Para isso E para Para o aperfeiçoamento Do santo Para a obra Do ministério Para a edificação Do corpo De Cristo Para que a igreja Seja Edificada Para que ela o que? Cresça Crescer 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 em que Pastor Em números Não apenas Mas crescer Na fé Na esperança E no amor É o que Paulo diz Em 1 Coríntios 13 13 Permanecem essas três coisas A fé, a esperança e o amor Então Deus Deixou As escrituras Deixou Os homens Que ele enviou Que ele tem levantado É para que a igreja Possa Crescer Ser edificada Até que todos Cheguemos A unidade Da fé E ao conhecimento Do Filho de Deus A varão Perfeito A medida Da estrutura Completa De Cristo Irmão Olha o que está Dizendo esse versículo Preste atenção Que Deus Deixou Os doutrinadores Profetas Apóstolos Primeiro foram Os apóstolos Aí depois Aí vieram os profetas Aí agora Tem os pastores Tem os evangelistas E tem os Os doutores Que são Os doutores São aqueles Doutrinadores Deus Deixou esses homens Para que? Para que nós Cheguemos a unidade Da fé Ou seja Tenhamos uma fé Única Por que a igreja Evangelica É desfacelada? Porque não existe Uma fé única Uma fé pautada Num único evangelho Um prega um evangelho Outro prega outro evangelho Um distorce para aqui Um distorce para lá Mas a igreja É para ser unida Unificada No evangelho No conhecimento No conhecimento Do filho de Deus É para que nós Nos tornemos Varões Perfeitos A medida Da estatura Completa De Cristo Ou seja Para que nós Nos tornemos Completamente Iguais A Cristo Irmão Isso é muito Forte Irmão Deus está Dizendo que nós Aprendemos a doutrina Atentamos para a doutrina Então Deus Então Deus está falando Que se ele deixou Pastores Se ele deixou Doutores Para doutrinar Então é preciso Que você chegue A esses homens É preciso Que você esteja No culto É preciso Que você esteja Presente Na igreja Também Porque vai ter Coisa Que embora você Mergulhe Para estudar Você não vai entender E você vai Destrinchar Vai aprender Nos cultos Nos cultos Na igreja Na reunião Na congregação Com aquilo que foi pregado E ele diz No verso 14 Que isso é para que? Nós vamos atingir A estatura perfeita De Cristo Ou seja Para nós nos tornarmos Iguais a Cristo Para que nós Não sejamos Mais como meninos Inconstante Levado em roda Por todo o vento De doutrina Irmão O que tem de gente Levado por todo o vento De doutrina O cara aqui Está ouvindo essa pregação Amanhã ouvi outra Na rádio Que combate o que eu preguei Vixe Agora o que eu faço? Não vou seguir essa aqui Que eu me agradei mais Não é o que você Se agradou Não é seguir o que você Se agrada É seguir o que a palavra De Deus De verdade De fato Ensina É isso Vocês E Deus Vem nos dar esse conhecimento Para que nós não sejamos Mais meninos Inconstantes Levado em roda Por todo o vento De doutrina Pelo engano Dos homens Que com astúcia Enganam fraudulosamente Deus está dizendo o que? Tem homens por aí Enganando fraudulosamente Tem muito vento De doutrina Soprando por aí Meu irmão Tem doutrina Da prosperidade Sendo pregado Nas igrejas Sem que Cristo Pregou Ou tenha respaldo Algum Para que se pregue isso Não há respaldo Algum Para que se pregue isso Pastor Mas Deus não é o provedor Sim Deus é o provedor Deus é quem providencia Tudo para nós Deus é quem dá Tudo que nós necessitamos Mas ele não deixou Doutrina de prosperidade Para pregar Doutrina de riqueza É Tudo mais Shows É Músicas mundanas E carnais Funk Rock Axé É Até samba Já tem Pagode Forró Tudo isso São doutrinas De homens corruptos Que tem Leva Tem que trazer Essas doutrinas Dentro da igreja É para o culto Ser animado O culto não tem Que ser animado Na carne Se tiver de haver Alguma animação No culto Tem que ser Pela presença Santa E gloriosa De Deus E isso não Se produz Com a música Carnal Então irmão É preciso ter Cuidado Deus está lhe oferecendo Conhecimento Para você ser salvo Para você ser santo Mas se você Desprezar Deus vai te rejeitar E vai te desprezar Também Aos teus prazeres E tua vontade Os falsos profetas As falsas igrejas São O juízo De Deus Para essa nação Deus está dando A esse povo Aquilo que eles querem Aquilo que eles pedem Aquilo que eles desejam Deus está dando A eles É o juízo De Deus Para eles Essas falsas igrejas Esses falsos profetas Essas falsas doutrinas Que estão sendo pregadas É o juízo de Deus Para essa nação Então Abra os seus olhos Busque o conhecimento Porque meu irmão Eu vou lhe dizer uma coisa Você pode ser mais um Que vai ser enganado Se você não tiver conhecimento E vai perecer No fogo eterno Busque o conhecimento Busque conferir A doutrina Que está sendo pregada Se realmente É a doutrina bíblica Vamos ficar de pé De Jesus